Ah mano, não dá velho, olha isso Mano Ai, morri Ah mano, que desgrama velho Ai, eu não explodir, eu não me dá mal Ai, eu não me dá mal A dele é T4, mano, não dá pra brincar não, cara Um erro, mano, um erro, não dá Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br Acesse logo reidoscoens.com.br